Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando os seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando os seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar